O Jadson, o Michael, o Cícero, são três jogadores habilidos e que conhecem o assunto bola. E ali eles povoaram bem o meu meio de campo, com o Elton ficando um pouco mais fixo. Porque nas últimas duas partidas nós tivemos dois erros fundamentais que eram permitir que os volantes chutassem no nosso gol. E isso eu não queria de forma nenhuma. Então nós tentamos armar uma coisa que fosse suficiente. E o Lucas dando assistência para o nosso centroavante. É isso que ocorreu e quando eu senti que eu estava começando a perder o meio do campo, que o adversário estava no fluxo de empate e querendo dois a um, aí eu comecei a mudar.